Sete comissões reúnem-se no Senado nesta quarta-feira, vamos conferir a agenda. Daqui a pouco, às oito horas, a comissão temporária criada para acompanhar a situação dos índios e anomanos e a saída dos garimpeiros faz audiência pública para debater a visão do governo federal sobre a crise na terra indígena. Às nove horas, outra audiência pública, desta vez na comissão de infraestrutura, em debate, a medida provisória 1156 de 2023, que trata da extinção da Fundação Nacional de Saúde Funasa. Também às nove horas, a comissão de assuntos sociais tem na pauta projeto que trata do gozo de férias de empregado que tenha filho com deficiência. Às dez horas, a comissão de constituição e justiça tem na pauta projeto que regula o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. O Sistema Nacional de Armas e também define crimes. Às onze horas, a audiência pública na comissão de direitos humanos para debater o trabalho escravo e a expropriação de terras, segundo prevê o projeto de lei 5.970 de 2019. Também às onze horas, a comissão de ciência e tecnologia tem na pauta projetos de autorização de funcionamento de rádios comunitárias em municípios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E às duas da tarde, a comissão de direitos humanos faz outra audiência pública, desta vez para debater a violência política contra a mulher e o papel do poder legislativo em ações concretas de proteção.